Bom, os grandes planos. O primeiro é a governação do orçamento do participativo que nós queremos a partir deste ano. Já estamos a incluir este bairro no processo de consulta. Iniciou o ano transato, em que nós consultamos os bairros, que é para eles poderem, literalmente, identificar as suas prioridades, que são as prioridades que vão ser as prioridades do município. Portanto, a questão do orçamento participativo é uma das nossas grandes planos. O segundo projeto, portanto, tem a ver com as mudanças climáticas. Se for a ver, o município de Limana, ao contrário do que não acontece na maior parte deste país, já tem um sistema de aviso prévio. Ou seja, em caso de cheias ou em caso de grandes calamidades naturais, nós temos pessoas que já estão formadas, que irão dar o toque de aviso sobre aquilo que está acontecendo. E eu acho que, por exemplo, nas zonas de Mocuba, do Guru ou outras, se tivéssemos instituído este sistema de aviso prévio que existe no município de Limana, provavelmente as consequências das zonas não teriam sido fazidas. Portanto, este projeto continua e nós vamos já, a partir do próximo mês, na recolha de sementes, porque temos uma componente que envolve a reposição dos mangais ao longo da cidade de Limana. Os mangais são uma fonte, são uma forma de proteção da nossa cidade e também uma forma de protegermos a nossa cidade, portanto, das mudanças climáticas, das cheias, cíclicas, etc. O terceiro projeto tem a ver com a habitação. Nós verificamos que, muitas vezes, quando chove, por causa da maneira como nós construímos na cidade de Limana, por causa dos materiais que nós construímos na cidade de Limana, isso acaba criando casas, paredes que ficam lavadas, porque aquilo é óleo e, com as paredes lavadas, elas acabam de sapato criando, deixando pessoas sem abrigo, sem adaptação. Portanto, temos um projeto que estamos a... Trabalhar não só com a USAID, portanto, no âmbito do projeto de habitações climáticas, mas também com a Universidade Laperanta da Finlândia, no sentido... Produzimos novos tipos de materiais e novas formas de construção que sejam mais resilientes, portanto, às calamidades naturais e às mudanças climáticas. Temos também um projeto de saneamento, porque nós temos ainda, infelizmente, algumas zonas no nosso município sobre onde as pessoas praticam o fecalismo a seu aberto. Portanto, o que nós queremos é eliminar esta prática da cidade de Limana. O quarto projeto é um projeto que precisamos da colaboração do governo provincial e também do Ministério, agora, da Terra Ambiente, no sentido de criarmos uma nova lixeira municipal. Portanto, um sítio onde nós vamos processar o lixo. Como sabem, nós tínhamos identificado um lugar, mas houve problemas com a utilização do município de Limacuadala. E o que nós queremos, e já agora, queremos aproveitar a boa vontade, portanto, do novo governador da província da Zambésia, o doutor Abduro Razak, a boa vontade do novo ministro da Terra e do Ambiente, o senhor Correia, mas também do novo primeiro-ministro, para que, de facto, possamos, de uma forma inclusiva, resolver os grandes problemas que afetam a cidade de Limana. Pavimentação de algumas ruas. E, no caso, em apreço, tanto a rua que sai da Sagrada para o mercado do Aquima e a rua que sai do Benedito para o quarto posto. Aliás, para o segundo posto, vulgo Sangariveira. O nosso sonho, o nosso ideal é, no mínimo, nestes dois anos, pavimentarmos as principais ruas que levam aos postos administrativos. Refiro-me ao posto número 2, ao posto número 3, ao posto número 4 e ao posto número 5, vulgo Namunho. Temos também um projeto extremamente importante com a Embaixada da França, que é a Casa do Bairro, que vai ser erigida no bairro de Isidua e que tem como função criar um espaço público onde as pessoas de Isidua podem apresentar a sua cultura, danças, onde podem reunir para discutir os seus problemas. Mas, enfim, um centro onde os munícipes do Isidua irão discutir as suas questões, as suas prioridades, os seus orçamentos, a parte cultural e, porquê não, a parte desportiva. E, por último, temos o projeto da Casa de Direitos, que também já tem o financiamento da Embaixada da França, em que, portanto, vamos criar um espaço aqui no município de Climane, vamos reabilitar um edifício, tanto que é o edifício que se encontra mesmo aqui em frente ao nosso município, onde os munícipes vão ser providos de informação sobre os seus direitos, mas também, quando tiverem problemas, poderão lá ir uma espécie daquele programa televisivo onde se discutem os problemas relacionados com os direitos dos munícipes, para que, de facto, o município possa ajudar. Vamos ter lá juristas e outros quadros que vão ajudar os munícipes na resolução dos seus problemas. Nós notamos que muitos munícipes têm problemas dos seus limites, da delimitação dos seus terrenos, dos seus doates. Então, nós vamos criar este novo canto, essa nova casa, que é a Casa dos Direitos, onde os munícipes terão alguém ou um grupo de especialistas disponíveis para resolver os seus problemas.